Jornal de Domingo, segunda parte, a marcação das próximas eleições legislativas é o principal ponto da agenda do Conselho da República, convocado pelo presidente Jorge Carlos Fonseca para esta segunda-feira 28. De acordo com os partidos políticos ouvidos na semana passada pelo chefe de Estado, as legislativas devem acontecer entre março e abril. O Partido Social Democrático e o Partido Popular propuseram separadamente ao presidente da República finais do mês de abril para a realização das eleições legislativas e finais de novembro para as presidenciais. O MPD, partido que sustenta o governo, propõe que as legislativas sejam realizadas no mês de abril, enquanto que o maior partido da oposição, o PICV, sugere março.